É rapaziada, depois daquele dia, né, do vídeo anterior aí, a gente já instalou o forro como vocês viram, foi muito difícil, foi muito cansativo, o quarto agora tá mais diferente, tá mais gostoso pra dormir, porque a claridade do telhado assim, ó, ela fica muito claro, né, o sol de manhã cedo bate aqui em cima do telhado e fica tudo claro, e a gente fica com um pouco de dificuldade pra dormir, né, muitas vezes a gente dorme tarde, né, Camila, ela fazendo os trabalhos de escola e eu editando vídeo, às vezes ela fica assistindo pra fazer companhia a ela enquanto ela tá fazendo as atividades, e aí a gente quando vai dormir, que quer acordar um pouquinho mais tarde, é muito ruim, então a gente botou o forro aí, já viu a total diferença, aí eu vedei ali, ó, com um plástico preto, mas depois eu vou mudar isso aí, ó lá como é que tá, ó, coloquei um saco de lixo e passei uma cita crepe, mas eu vou colocar outra coisa, colocar talvez um envelopamento, alguma coisa assim, e é isso, agora vamos fazer o que? Instalar o ar, aí eu vou tirar a cama daqui porque o cara vem instalar o ar e a gente vai colocar a cama pra cá porque aqui não tem espaço pra ele trabalhar, eu tô pensando em colocar ou ali o ar-condicionado ou no meio aqui, ó, eu vou falar com ele pra ver qual lugar fica melhor, eu preferia mais ainda no canto, mas vamos ver aí o que a gente pode fazer, né, é, o ar-condicionado é esse aqui, é o Midea, é Midea, né, ou é Midea ou é Midea, eu não sei, inverter, ele já é aquela função inverter, spring, sprite, tem wi-fi, tem, quer dizer, pelo que eu vi no controle ali tinha um nome wi-fi, e esse daí tem várias coisas novas, né, que o cara lá da loja tava dizendo, aí a gente pegou esse aí no pressão, velho, tava na promoção, aí a gente falou, agora a gente não pode deixar de escapar, e aí a gente decidiu passar no cartão aí, parcelar em milésimas vezes, e aí adquirimos, né, nosso ar-condicionado, agora só tá faltando só o cara vir instalar, só que daqui a pouco ele tá chegando aí, ele já mandou mensagem pra mim dizendo que já tá vindo, vamos ver, né, vamos esperar aí, então é isso aí, e enquanto isso eu vou, enquanto ele não vem, eu vou tirar a cama daqui, colocar pra lá, e tava editando um vídeo aqui agora, ela já tá sendo renderizado, e é isso aí, então, vamos lá, né, pra luta. E aí, rapaziada, voltamos de novo, com a bagunça, tirar uma cama, colchão tacar, e aí agora vamos começar aí a instalar o ar-condicionado, e o engraçado é que eu não falei a Camila que a gente ia instalar hoje, tipo, ela sabia que ia instalar hoje, só que ela perguntou, né, ainda agora aí, e aí o rapaziada ia instalar, e eu não respondi até agora, aí eu vou dizer que não veio não, pra poder ela ficar na ansiedade ali, porra aí vai instalar quanto agora? Aí quando ela chegar vai ter uma surpresa, então é isso aí, aí o ar-condicionado, daqui a pouco eu vou mostrar qual é o modelo pra vocês verem. É, rapaziada, não deu pra mostrar detalhes, porque, né, o cara que tava instalando, ele demorou muito instalando, porque eu achava que pra instalar um ar-condicionado era uma coisa muito simples, assim, tipo, era só chegar e instalar, mas tinha muita coisa pra fazer, e aí furar a parede, e aí sujou a casa toda, e nisso, eu tinha acordado, era 4 horas da manhã, né, e, tipo, quando eu tô ansioso, assim, pra alguma coisa, né, eu fico sem sono, às vezes eu acordo no meio da noite e não consigo mais dormir, e aí eu tava nessa aí, o que acontece? Na hora que o cara tava instalando o ar-condicionado, eu tava com sono, cansado, mas eu tava ali de boa, só olhando ele fazendo o serviço, aí não deu nem ânimo, assim, de gravar, não tive nem força pra gravar, e depois a gente passou pra parte de fora, né, que já tava escuro, a gente terminou de instalar o ar-condicionado, era 10 horas da noite, era umas 10 e meia, ia dar 11 horas, e aí a gente ainda teve que limpar a casa todinha, e depois dessa limpeza, né, da casa, a gente teve que tomar um banho e dormir, porque a gente já não aguentava mais, já tava com as energias bem esgotadas, e agora vou mostrar pra vocês aqui o que a gente tá aprontando, hoje me bateu a vontade de comer um ovo cozido, aí eu tô fazendo aqui, já um cafezinho, e aí vida? Eu só quero dormir, eu não sei porque você inventou, isso agora sai da noite, e tem comida aqui, tem feijão, tem tudo, ele quer o ovo cozido, mas tudo bem, é, eu tô fazendo aqui, a Camila tá com sono, e ela amanhã vai acordar cedo, então eu vou dar uma adiantada, né, no vídeo, porque ela vai acordar, é o quê? 5 da manhã, né, e eu também tenho que acordar 5 pra levar ela no ponto, pra pegar o ônibus, e agora eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui, aí já tá tudo limpinho, tá vendo? A gente deu um grau, ó, o piso tá, ó, um brilho que tá, a gente limpou tudo, porque esse aqui sujou tudo, ficou pior da vez que, de que quando a gente botou o forro, né, de sujeira, e esse sonho que a gente realizou, hein, vida? O próximo é o climatizador da Kombi, a gente vai batalhar pra também conseguir comprar o climatizador, mas, assim, é, uma coisa que eu acho, é, quando a gente, a gente, como é que fala? Conquista, né, tudo junto, é, a conquista é tão, tão grande, assim, pra gente, e a gente nem imaginava, né, que ia ter um ar condicionado, e hoje temos ali, ó, como ficou a instalação, só que, é assim, o cara ia fazer embutido aqui, porém, minha parede, é, a gente não fez a parte de, de energia, aqui, ó, de passar os fios, assim, por dentro, a gente fez retângulo, que ela começa daqui, e termina aqui, ela passa aqui, ó, passa por aqui, aí vem, passa por aqui, aí, rodeia tudo aqui, passa pra lá, e pra lá, então, não tive como fazer lá em cima, e aí, a gente ia colocar embutido, porém, como, como não, não tem a passagem aqui, por dentro da parede, aí, a gente botou o fio assim mesmo, porém, eu vou ajeitar isso aqui, é, vou deixar, vou cortar ele, vou diminuir, porque, eu tive que comprar esse cabo PP, porque esse ar condicionado, ele não vem com a fiação, ele vem com o local, tudo certinho, mas a fiação não vem, aí, eu vou comprar o cabo PP, ó, tive que comprar esse cabo PP, e, também, vou ter que comprar uma tomada, daquelas que é tipo, assim, tortinha, que aí, ela vai ficar embutidinha aqui, ó, e aí, o fio vai ficar coladinho na parede, é, só uma coisa, a única coisa que eu não gostei foi isso, assim, que eu achei feio, né, mas, isso aí, é, essa janelinha aí, a gente vai ter que fazer alguma coisa, pra poder tirar, porque ali, tipo, como a gente tem a televisão aqui, que, na verdade, né, nossa, é do pai de Camila, só que ele não usa, e aí, a gente pega e deixa aqui em casa, né, a casa já tá fechada, mas, começa a semana, ele, ó, passou por um processo todo aí, é, a gente levou a TV, ele tá passando os dias na casa, né, é, aí, a gente levou a TV, pra poder ele não ficar sem TV lá, e, aí, essa janelinha aqui, ó, ficava muita claridade na tela da TV, aí, eu peguei, coloquei aquele saco preto de lixo, que eu não tinha o desenvolvimento preto, aí, eu joguei o saco de lixo, e, depois, passei uma fita crepe, e tampei, é, pra ficar escurinho o quarto, e, aí, depois que botou o forro, melhorou mais ainda, ficou mais escurinho ainda, né, então, é isso aí, é, com certeza, é, ali mesmo tá no 24, a porta aqui tá aberta, é, tá um friozinho, mas, porque a gente fez a porta melhor ainda, é, é, verdade, é, depois que forrar aqui, ó, se a gente deixar a porta aberta aqui, vai gelar a casa toda, porque é pequenininho aqui, e, ficou massa, velho, ó, é, e, e o massa é aqui, ó, eu mesmo, eu gosto de dormir no escuro, porém, com uma luzinha aí, ó, eu deixo assim, só que, Camila não gosta, é, Camila não gosta de dormir assim, com aquela luzinha ali, acesa, ó, mas, é isso aí, a gente apaga, ele tem aqui, ó, o controle, cadê, deixa eu mostrar aqui pra galera, controle, tô tão feliz aí com essa conquista, que vocês nem imaginam, tem um controlezinho, ó, aí a gente pode desligar o LED, tá vendo, a gente pode ligar se quiser, aí, ó, pode aumentar aqui, ó, ou baixar, o, a temperatura, muito bom, e uma coisa também que eu gosto é isso aqui, ó, é, deixar isso aqui móvel, aí fica móvel ali, ó, e ele tem um bipzinho, faz um barulhinho massa, aí ele fica móvel, tem uma parte de turbo também, que, ele faz bem forte, até chegar a temperatura correta, e depois ele fica mais fraquinho, só que eu acho que nessa, com essa serpentina aqui, é, móvel, ele fica, é, como é que fala, fica muito frio, porque ele fica, direcionando, eu falei, o que é isso, Bê? O que? O melão? Eu tava pegando, caiu, sem querer. Sim, também é um sujo, eu ia dizer que foi o feijão, igual daquela vez que caiu, quebrou, mas, é isso aí, é, a gente vai finalizar o vídeo, era só mesmo pra mostrar, né, essa nova conquista pra vocês, porque, a gente gosta de deixar vocês atualizados de tudo, né, porque, a gente batalhou tanto pra, pra chegar até aqui, né, pra ter, um conforto melhor pra gente, e agora mesmo, ó, que friozinho bom, muito bom mesmo, véi, e aqui, aproveitando que tá essa onda de calor, aqui tá um calor insuportável, a gente percebe, quando a gente sai daqui do quarto, que abre aqui a porta, que vem pra cá, pra cozinha, você vê o calor que faz aqui, né? E aí, eu vou fechar a porta aqui, pra poder esfriar mais rápido, né, é, aqui tem o ovo, será que já tá bom? Ele tá fervendo, a água já tem um tempinho bom fervendo aqui, será que já tá durinho? cafézinho, preto, pra poder acompanhar aí, né, não sei, porque hoje me deu vontade de comer isso aí, véi, tá no dia todo, ele queria de codorna, mas como hoje é domingo? É, eu queria de codorna, só que hoje é domingo, não acha nenhum lugar aberto, e aí, a gente decidiu fazer isso aqui mesmo, o ovo de galinha, então, é isso aí, é, depois que a gente colocou o ar aqui, véi, até o computador funciona melhor, porque ele fica mais frio, ficou muito bom, véi, porque tipo, a gente tá falando assim, porque a gente já passou uma noite aqui, né, e hoje foi uma correria danada, e aí, a gente não teve como terminar de gravar hoje de manhã, então, a gente deixou pra terminar agora à noite, e mostrar com detalhes pra vocês, e aí, pronto, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostou, amassa o dedo no gostei, e outra coisa, se vocês quiserem participar aqui, ó, da nossa ação, do iPhone, iPhone 11 ou R$ 2.000 no Pix, se você vai tá concorrendo, com apenas R$ 3,00, e se vocês comprar 10 números, vamos supor, vamos comprar 10 números, cada número, essa é R$ 1,00, essa promoção que consegui ativar aí na nossa ação, né, pra poder terminar mais rápido, e a gente já tá vendo a data, porque a gente já tá chegando aí aos 75%, né, tipo, bateu assim, rapidão, eu nem percebi, e aí, eu fui olhar, tá chegando aos 75%, então, a gente vai tá divulgando a data pra vocês aí, né, do sorteio, então, corra lá e garanta já o seu, e lembrando que quem comprar mais números, vai ganhar R$ 300,00 no Pix, então, não fique de fora, se vocês quiserem participar da ação, o link tá aqui, ó, na descrição, e é isso aí, véi, então, tamo junto, os comentários do vídeo anterior, a gente colocando o forro de PVC, eu amei, a gente amou os comentários, e vamos tá respondendo os todos, né, porque, tipo, a gente tava vendo, só chegando a notificação aqui, no celular, mas eu falei, vou deixar pra responder na calma, que aí eu respondo um por um, e a gente vai responder todos, porque esses dias aí, eu não tive tempo nenhum, pra responder os comentários, mas a gente vai tá respondendo, e é nóis, rapaziada, então, fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo, e fui! E aí